E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta, você sabe quais são os tipos de contraste que são utilizados na radiologia? Não? Você sabe então qual é a diferença entre o contraste que é dado iônico e o não iônico? Bom, se você não sabe essa diferença, estou aqui para mais um vídeo e trazer esse conteúdo para vocês. Então, antes de começarmos o vídeo, já vai deixando aí o like e se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também que você pode nos seguir lá nas nossas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba igorjuprof, pois lá, além de muito conteúdo no feed e nos stories, tem também um live para você participar e radiologar de pertinho comigo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, possivelmente você já deve ter ouvido falar sobre exames contrastados na radiologia. E que esses exames contrastados, por sua vez, ele não se limita apenas ao raio-x. Existem várias outras técnicas que, por sua vez, utilizam os meios de contrastes em relação à realização de determinados procedimentos, como o raio-x, bem como também na tomografia computadorizada e até mesmo a ressonância magnética nuclear. No entanto, o contraste tem essa função de realçar algumas estruturas, onde nos exames comuns, sem contraste, não são possíveis de serem visualizados. E esse contraste, ele auxilia na identificação de diversas patologias, alterações anatômicas e também disfunções em relação a alguns sistemas e órgãos do corpo humano. No entanto, existem aí diversos tipos de contrastes que podem ser utilizados, como, por exemplo, o sulfato de bário, o contraste iodado iônico, bem como o não iônico, e até mesmo o gadolíneo, claro, cada um em suas técnicas separadas. Agora, basicamente, compreender não só os tipos de contraste a ser utilizado, mas também as diferenças entre eles é muito importante. E falaremos, então, neste vídeo, sobre o contraste iodado iônico e o não iônico, e também as suas características. Bom, o contraste iodado iônico e não iônico, eles podem ser utilizados em diferentes vias de administração, que comumente poderão ser via oral, via endocavitária, intracavitária, ou até mesmo endovenosa. Basicamente, então, o contraste iodado, ele possui aí uma versatilidade em relação aos seus meios e vias de administração, a depender também do exame que vai ser realizado. E esse tipo de contraste, ele pode ser utilizado e aplicado tanto no raio-x, como também na tomografia computadorizada, que, por sua vez, permite aí o estudo mais aprofundado, um estudo mais específico e também complexo em relação à estrutura. Agora tá, professor, na hora que eu for selecionar o tipo de contraste a ser utilizado, qual é o que eu devo selecionar? O contraste iodado iônico ou o contraste iodado não iônico? A princípio, a resposta é o contraste iodado não iônico. Mas por que, professor? Por que eu tenho que escolher esse tipo de contraste? O contraste iodado não iônico, ele possui uma probabilidade menor de causar algum tipo de reação alérgica. Pois bem, os contrastes radiológicos, eles possuem aí um nível de toxicidade em relação ao corpo humano, e que, por sua vez, e por este motivo, permite aí, basicamente, o desenvolvimento de algumas reações alérgicas, tais como leve, moderadas e graves, que são, respectivamente, as suas classificações. E o contraste iodado não iônico, ele oferece uma probabilidade menor em relação ao desenvolvimento desses tipos de alergias. Enquanto que o contraste iodado iônico, ele basicamente vai apresentar uma probabilidade maior em relação ao desenvolvimento dessas reações alérgicas. Mas por que isso ocorre, professor? Isso com relação às suas características de composição. Basicamente, o contraste iodado iônico, ele possui uma alta taxa de osmolalidade, e que, por sua vez, também ali em sua composição, pode ser ali baseado em sal ou até mesmo meglumina. Enquanto que o contraste iodado não iônico, ele possui um baixo nível de osmolalidade, o que permite essa questão de não desenvolver ali uma quantidade maior de reações, ou uma probabilidade maior de reações, tá certo? E que, por sua vez, pode ser composto de amida ou até mesmo glicose. E faz com que o contraste iodado não iônico seja o preferível em relação às suas aplicações. Agora, além dessas características diferentes em relação à composição, existe também a questão de preço, custo-benefício e também disponibilidade de mercado. Tá, professor? Aí agora eu tenho uma pergunta. O contraste a ser utilizado, seja ele iônico ou não iônico, ele basicamente vai apresentar imagens diferentes uma das outras? E aí, o que você acha? Bom, a resposta é não. O contraste iodado iônico ou não iônico, ele vai apresentar as mesmas características opacificadoras. Basicamente, ele também não vai mudar em relação à sua textura, nem tampouco em relação à sua aparência. Que, por sua vez, o contraste a ser aplicado, ele sempre deve apresentar as suas características de forma límpida. Ou seja, sem ali estar com nenhuma alteração em relação à cor, ou com nenhum resíduo em relação ali à sua composição, tá bem? E, basicamente, o contraste iodado iônico e o não iônico, eles existem no mercado hoje em dia na radiologia e são utilizados. Agora, independentemente se o contraste iodado não iônico, embora apresente uma probabilidade menor em relação ao desenvolvimento de alergias, é obrigatório que seja realizado o procedimento, tá certo? De medicamentos ou um preparo antialérgico em relação ao paciente. Independente, pois esse preparo antialérgico, esse preparo em relação ao paciente, visa minimizar ainda mais os riscos associados em relação a este tipo de aplicação, em relação ao contraste radiológico. Lembrando que existe também diferentes tipos de protocolos, a depender do tipo de exame que vai ser realizado. E a questão do desenvolvimento de possíveis alergias ou não, não está associado apenas ao fato do contraste iodado ser iônico ou não iônico, bem como também a sua concentração, ou seja, quanto maior a sua concentração dentro do organismo, mesmo que seja não iônico, existe uma probabilidade maior de desenvolver reações alérgicas. Sem contar também que, quanto mais esse contraste demorar a ser excretado pelo organismo do corpo humano, também pode aumentar as chances e as probabilidades de desenvolver algum tipo de reação alérgica. Então, basicamente, o mais importante é sempre ter ali uma aplicação segura com preparo antialérgico, exatamente para minimizar ainda mais os riscos. E aí, o que você achou deste vídeo? Gostou? Bom, eu espero que sim. Mas caso você ainda tenha alguma dúvida, alguma pergunta ou curiosidade, deixe aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai te responder. Não esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba iguais do prof. E dizer para você que no dia 10 de setembro vai ter um super aulão de exames contrastados, onde você vai poder aprender ainda mais exames que são realizados no dia a dia e na radiologia. Então, clica aqui no primeiro link da descrição e vai lá e garante a sua inscrição. Eu te aguardo lá. Muito obrigado pela sua atenção e eu encontro com você, então, no próximo vídeo, na próxima live ou, quem sabe, na próxima postagem. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho